E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Rapaziada, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje a gente vai fazer uma coisa aqui muito épica, uma coisa que nunca foi feita nessa casa, uma coisa que até agora ninguém fez isso, que no caso é usar a piscina. Isso mesmo, rapaziada. Quando eu me mudei pra essa casa aqui, a gente tava numa época muito fria do ano, a gente tava no inverno, tava tipo assim sempre aquela temperatura muito fria, muito gelada. E agora, tamo aqui chegando no final do ano, tamo chegando aí em novembro, né, dezembro, já chegou praticamente. E mano, o calor aqui na minha cidade tá vindo com força, já veio com força, né? Tipo, vocês podem ver que o sol já até tá um pouco baixo e mesmo assim tá muito calor aqui. E ó, essa piscininha aqui, fala aí se ela não tem a cara de cebola, né? Ela tá dando uma chacalhada porque eu passei o pé ali, ó, pra ver se tava gelada. E mano, não tá nada gelada. A água tá muito fresquinha. Então, eu acho que nada mais justo, né, do que a gente inaugurar essa piscina aqui e usar ela a primeira vez aí na vida, né? Porque, tipo, a gente nunca usou. Gente, vai inaugurar essa piscina! Finalmente, né? Graças a Deus. Eu queria ver entrar nessa piscina aí quando eu mudei. Ah, mas não entrava, hein? Meu, você demorou, né? Porque tava um frio, mas um frio. Tava muito frio quando eu me mudei. E eu até pensei em entrar assim, mas eu falei, meu, não vou não. Já faz um tempo que você mudou, né? Foi, eu acho que mudei em junho. Então. Pra te falar, sabe quem que já entrou nessa piscina? Teve uma... Não é uma pessoa, no caso, né? Não. É o Jack. Ah, o Jack. Tinha uma capa ali em cima, uma lona, e aí o Jack foi inventar de querer andar ali em cima. E quando ele foi ver, a capa abriu, assim, ele caiu lá dentro e começou a nadar. O Jack. Mike, mas sabe o que eu acho? Hã? Que você não usou essa piscina que você tava me esperando pra usar junto. Talvez seja. Mas, Bill, tava muito frio, não tinha como. É, também. E, tipo, até esses dias estava frio, agora que deu uma melhorada, agora que deu uma melhorada. Então, tipo, calor chegou, tanto que eu falei, né? O sol até baixou e ainda tá quente. Então, tipo, dessa vez, pelo menos, a gente, tipo assim, não vai pular na piscina e, sei lá, sair com a pneumonia ali dentro, né? É, não se senhora. Ó, e aqui, diretamente de Santa Catarina, a da Naila também veio. Essa foi a principal missão, praticamente. Cara, tava muito frio lá em Santa Catarina e eu tive que vir pra Londrina porque aqui tá calor. Então, lá está chovendo, né? Lá está chovendo. Chovendo. E a gente vai inaugurar mais uma piscina porque a gente já inaugurou aquela vez lá no estaleiro, lembra, Mike? Lá na praia, né? É. Eu tinha uma piscina lá, né? A gente teve que pular nela, né? A gente teve que pular nela. Mas também o preço, que foi a diária daquela casa, se eu não usasse a piscina, eu tinha que usar tudo lá, né? Até o cartinho da empregada lá, nós usamos, né? Nós usamos tudo. Liguei a máquina de lavar roupa sem precisar lavar roupa, a roupa tava limpa, eu tava usando a máquina. É isso aí. Ó, hoje a gente vai dar esse tipo 1 aqui. Você sabe nadar? Sei. Sabe nadar certinho? Sei. Sério? Porque eu acho que você não sabe. Você sabe? Ah, não. Não mesmo? Não, você tá mentindo, não é possível. Não sei, Mike. Você não lembra que você que me ajudou, tentou me ajudar lá, me ensinar lá, lá atrás, lá. E não saiu nada? Não deu muito certo, gente. Nossa, rapaziada. Eu vou ter que ensinar a Bruna, então. Eu tô preocupada, essa piscina é funda. Então, eu acho que não. Não tem como eu te dizer, porque, tipo assim, passou um bicho aqui na frente, aqui? Sai! Passou um bicho aqui na frente, aqui? Sai! Olha lá, rapaziada. Eu vou cair! Mano, vocês viram o vulto do bicho passando na lente? Eu, hein? Eu sei que, ó, ela falou aqui se essa piscina é funda ou não. Pelo menos tem a escadinha ali, né? É, então. Dá pra ir, tipo, meio que medindo a febre através da escadinha, né? Então, tipo... Eu vou entrar pela escada. Você vai entrar pela escada? Eu vou entrar mesmo. Eu vou entrar com estilo, porque eu vou inaugurar isso aí, meu, com estilo, sério. Tipo... Isso, eu quero ver. Muito estilo. Você vai ver. Também chamei aqui um salva-vidas aqui, né, mano? Qualquer coisa, tem que ter alguém pra ligar pro SAMU. No caso, é o Mendes, que o Mendes tem 3 metros de altura, então, tipo, afogado você não morre. Não, não. Ninguém vai morrer aqui afogado, né? A Dacia sabe também, né? Amigo, eu sou profissional. Meu apelido na escola era César Cielo. César Cielo. Vai por causa do cartão de crédito? Não. É o campeão mundial, né, velho? Quanto foi a última vez que você pulou na piscina, mano? Mano, eu acho que faz uns 6 meses. Sério? É. E eu também, faz bastante tempo, velho. E, mano, eu coloquei a mão naquela água ali, velho. Pelo amor de Deus, velho. Minha mão saiu congelada. Vai ser um... Você achou gelada? Meu Deus. Eu não achei, velho. Vai ser um desafio mesmo. Eu não achei. Eu não achei. Eu achei que tá fresquinha. Eu acho que você tá achando errado. Sei não, hein? Mas vamos ver que vai dar. Eu acho que vai de cada um. Você passou o pé ali. O que você achou? Eu achei que tá de boa, assim, né? O negócio é o seguinte, Tantão. Vamos começar isso aqui. Você achou que tá gelado? Você passou o pé ali? Eu passei. Hã? Eu sou sincera. Eu acho que tá um pouquinho geladinha. Mas, cara, tá calor. Eu acho que é porque tá muito quente aqui fora e parece que tá gelado. Pode ser. Ó, o negócio é o seguinte. Eu vou tirar essa moto daqui, porque eu vou fazer uma coisa aqui pra gente inaugurar a piscina, né? Vocês já vão ver agora o que eu vou fazer, ó. Então já deixa o like no vídeo aí. Se inscreve no canal. Vai no meu Instagram lá. Que essa moto está sendo sorteada pra vocês, tá? E você pode ganhar ela de graça aí, sem pagar nada. Basta ir na foto que eu tô com essa moto aqui. Lê a descrição lá que você vai ver as regrinhas. E aí, participar. Quanto mais você comentar, mais chance você vai ter de ganhar ela. Beleza? Fã 160, 2020. Rapaziada, lógico que eu vou inaugurar isso aqui com estilo, né? Ó, depois que eu pular com meu patinete, eu quero ver quem que vai dar o melhor pulo aí. Então, vou subir ali em cima. Olha aí, pegar o embalo, né? Vim no estilo. Vai vir no estilo, garoto. Vou vir a milhão. Você vai ver. Você vai ver. Quero ver. Meu Deus, mano. Já pega o telefone e deixa pronto pro Seat, né? Pode vir? Vai. Pode mesmo? Vem. Perdeza? E se eu cair? Ah, amigo. É o risco, né? Se eu bater meu membro no meu produtor, não vai ficar lá. Aí. Não vai vir maiquinho. Vai. Vem, tá pego. Vem, tá pego. Meu Deus do céu. Que que é isso, velho? Sua cara não tá muito boa, não. A água parece que tá meio... A água tá boa. Tá? É sério. Mas eu bati meu pé. Patinete. É. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu tenho um gelol lá em casa. Mano do céu. Que pulo doido foi esse? Vocês têm coragem? E foi só depois que eu pensei na consequência, que eu peguei e falei assim, mano, na piscina tem uma lombadinha. Como que você vai passar por essa lombadinha? Então, né? Mas passei. Tô vivo. Isso que importa. Rapaziada. Meu Deus. O quê? Sua cara não tá muito boa. A água deve tá muito gelada. Vai lá, então. Aí, Bruna. Gente, o que é isso? Não, esse cara é doido. Hã? Não tem condição. Você vai querer ir pela escadinha ou você vai pular? Eu não. Eu vou pela escadinha porque eu não sei a piscina é fundo. Ó, Bruna, faz o seguinte. Não, Mike. Mike, não. Vai, ajuda a Dona Lila. Onde nós joga a Dona Lila, então? Eu vou, já, já. Então, eu quero ver. Meu Deus, achei que ele ia passar reto. Sim. Eu vou pela escadinha porque eu não sei. Vai pela escadinha? Você acha? Até parece. Tá gelada? Gente, esse bagulho é fundo, gente. Não é fundo, não. É que você é baixinho, talvez seja mesmo, você. Nossa, Mike, olha aqui. É que eu sou baixa. Não é funda. Ah, mas tá, mas né. Meu, mas eu não achei água gelada. Eu não achei água gelada, você achou? Vai, Mendola, vamos ser seu pulo, Mendola, vai. Que vergonha. Vai, Mendola. Mostra esse corpo atlético aí em água, meu filho. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Que choradeira, hein, velho. Eu vou jogar você, velho. Tem que pular de cima do coqueiro se demorar, hein. Ai, Algonã, meu Deus do céu. Esse pulinho aí, não sei não, hein, mano. O que você acha? Se não dá, empresta. Mano, essa água tá muito gelada, não tá pouco. Não tá gelada, não. Tá louco. Pra você chorar. Muito chorão, não é não? Muito chorão? Véi, mas eu bati meu pé ali. Nossa. E ficou roxo, mano. Já pode trocar o pé, né, no caso. Ficou roxo, tio. Rapaziada do céu. Mano, a princípio não tá doendo muito. Eu acho que é porque eu tô com o corpo quente. Vai, pai, quem entra aqui. É. Eu acho que é porque eu tô com o corpo quente. Não, eu vou entrar. Se eu entrar com essa câmera aqui, meu filho, já era. O preju é grande. Vou aqui, ó, pela escadinha, né. Eu pedi pro câmera mim buscar ela. Torcer pra mim não cair com ela aqui nesse tempinho que eu tô falando aqui com vocês, né. A câmera pingou uma água nela. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Piscina inaugurada com sucesso. Outro pulinho? Ui! Deixa o like aí. Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Segue a gente no Instagram. Tá aparecendo tudo aqui em cima. E bom, agora, véi, eu vou guardar minha câmera. Eu vou dar um mergulho aqui, ó. Quem sabe a gente não faz aqui um duelo aqui de quem, sei lá, atravessa no mergulho mais rápido, no nado, ou coisa do tipo, não é não? É, mas eu vou te ensinar, eu vou te ensinar. Ah, eu tô esperando, né, mais? Eu vou pegar as boias ali que tem de criança. O Mike não tem que me ensinar a nadar? Eu acho que tem. Você acha que eu consigo? Olha, eu acho que consegue, tá? Eu acho que nem o Mike consegue nadar e quer que ele ensine os outros. Rolando, filho, aqui é um peixe, véi. É um peixe. Já ganhei vários desafios de piscina, porque o gordinho aqui é quase uma baleia azul na água, entendeu? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu! Fui!